Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, a ver o que Deus está fazendo hoje, preparando a igreja para a vinda de Jesus, preparando esta nova geração, preparando as crianças, levantando os exércitos dos Gideões Mirins, no Brasil, nas nações, e hoje no nosso programa temos a alegria de ter a pastora Ana Cristina, que cuida dos Gideões Mirins, aqui da Igreja da Lagoinha, para compartilhar o que Deus está fazendo através destas crianças. Você vai ver que coisas lindas Deus quer fazer na sua igreja, na sua família, com as nossas crianças. É isso aí, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar sobre as nossas crianças. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, vivemos tempos em que os pais não estão tendo controle daquilo que as crianças estão acessando no celular, daquilo que as crianças estão vendo nos tablets, na própria televisão. Tanta coisa ruim, negativa, tem entrado dentro de casa e tem atrapalhado as crianças. As crianças não brincam mais de correr, de pegar, de pular corda, de bola. Agora é só com o dedinho e tantas coisas estão acontecendo no Brasil, nas nações, com esta nova geração. Estamos com muita alegria tendo a pastora Ana Cristina aqui conosco. Pastora Ana, você está com os Gideões Mirins. É uma alegria tê-la conosco aqui. Obrigada, pastora. Também é uma grande alegria poder estar compartilhando aqui com a igreja, né? O que o Senhor tem feito através da vida das crianças. Sim. Ana, você está conosco, a gente encontra quase todos os dias. Já viajamos juntas muitas vezes, né? Levando o Ministério de Gideões. Mas você está trabalhando com a pastora Suzy, com os Gideões Mirins. Como foi seu chamado, você que tem um chamado tão amplo, e toca o chofar, e ministra, e dá aula, e já trabalhou em tantos ministérios. O que trouxe você a trabalhar com as crianças? Bom, eu fui chamada, praticamente assim, puxada para os Gideões Mirins. Eu trabalhava com os centuriões no templo, e nós tínhamos lá os centuriões mirins, né? Era um grupo de crianças que também ajudavam na segurança. E o líder me chamou e disse, olha, aqui na igreja nós temos os Gideões Mirins. Por que a gente não junta os nossos centuriões com os Gideões Mirins? A senhora podia ir lá, pastora, e fazer o curso. Aí, no sábado, eu estava lá fazendo o curso de conselheira. E no curso, assim, tudo o que foi ensinado a respeito de ser conselheira, como ministrar para as crianças, era totalmente diferente de tudo o que eu já tinha aprendido na PEC, em outros cursos que eu fiz. E eu achei muito interessante, aquilo foi crescendo dentro de mim, e eu falei, aqui é o meu lugar. É dessa forma que eu quero trabalhar. Eu quero ministrar na vida das crianças, como eu fui ministrada na minha infância, sobre oração. Porque é muito importante. Eu fui criada vendo a minha mãe orar, ela de joelho, e buscando, tinha as quartas-feiras de oração, então minha mãe, sempre naquela vida intensa de oração, eu falei, é isso que eu quero estar passando para essa nova geração. E eu cheguei no lugar certo, o lugar onde isso é ensinado. E aí fiquei, fiz o curso, me formei à noite, recebi meu diploma, saí de lá maravilhada, fui procurar a senhora, e aí a senhora falou, fica aqui conosco. E a Suzy estava morando na África, na época, e a senhora estava à frente, né? Aí a senhora falou assim, olha, Ana, você sou eu aqui agora, então você fica aqui e conduz aí as conselheiras e as crianças. Então foi uma honra muito grande para mim, eu me senti assim, muito privilegiada por Deus, de poder estar à frente de um ministério tão grande, com uma visão tão grande como a dos Gideões e Gideões Mirins. Porque eles não estão só no Brasil, estão no mundo. Então eu me senti muito honrada. E logo fui muito abraçada pelas conselheiras, né? Todas assim, não me conheciam ainda, mas já me abraçaram e já me quiseram lá como pastora. Te adotaram e te puseram como mãe. Claro, isso mesmo. E eu estou lá desde 2009, né? Ajudando no ministério. Que bom. Olha, nós sabemos que Jesus disse que o campo é o mundo. E muitas vezes se pensa assim, ah, quando você ganha um adulto para Jesus, que você ganhou uma vida. E quando vem uma criança, ou uma criança aceitou Jesus lá no meio dos adultos, ninguém dá atenção, ninguém se importa. Ah, foi uma criança. Às vezes se pensa assim, o menino nem sabe o que está fazendo. Mas nós temos visto no decorrer da história, da história da igreja, que quanto mais cedo as pessoas têm a sua experiência com Jesus, mais fortes, mais firmes, melhores líderes serão. É verdade, Ana? Na sua vida foi assim, Ana? Foi, é assim mesmo. Bem cedo você teve a sua experiência com o Senhor. Bem cedo. Com dez anos, eu tive a minha primeira experiência com o Senhor Jesus, entendendo quem Ele era e o propósito dEle na minha vida, o que Ele já iria estar fazendo através de mim. E eu disse para Ele, eis-me aqui. E aos dez anos de idade, eu passei pelas águas. E minha mãe, lembro, na época, ela perguntou assim, mas você quer se batizar porque você quer participar da ceia? Eu falei assim, não. É porque eu entendi que eu sou pecadora e eu preciso de Jesus. E a mesma experiência eu tive com os meus filhos, né? O Gabriel, com cinco anos, ele entendeu quem era Jesus através de uma historinha que eu estava contando na Escola Dominical. E a Letícia, aos seis anos, também entendeu quem era Jesus e que ela era pecadora através da história Maçãs da Tentação. Também eu ministrando na Escola Dominical. E hoje são líderes, né? É um rapaz e uma moça que se dedicam ao trabalho, ao serviço do Senhor. E eles querem passar isso para a geração deles, né? E são firmes, né, Ana? São firmes. Atravessaram toda a adolescência. Tudo. Entraram na juventude, faculdade, estão fazendo faculdade. Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Amém. E todos os dias, eu lembro para eles, todas as manhãs, nunca negue a Jesus. Venha o que vier. Não negue a Jesus. Amém. Então eu tenho ensinado eles isso e ensino também para os Gideões Mirins. Né? Nunca negarem a Jesus. Amém. Mas talvez você esteja pensando, como que é que funciona esse ministério dos Gideões Mirins? Quem são os Gideões Mirins? A pastora Ana vai passar para a gente isso aqui agora. A pastora Ana, quem são os Gideões Mirins? Que idade tem essas crianças? Será que uma criança que não é crente pode vir fazer parte desse grupo? Quem são os Gideões Mirins? Os Gideões Mirins são crianças que oram pelo Brasil e o mundo. São crianças de 7 a 12 anos. E agora nós temos os Gideões Tims, né? Também com até 16 anos. Que são crianças que aprendem a orar, a adorar a Deus, a buscar o Senhor com intensidade. Eles têm os 15 minutos deles todos os dias da semana para orar. Depois que já fizeram as suas tarefinhas de casa, que já ajudaram o papai e a mamãe nas atividades de casa, eles vão parar 15 minutos para orar, ter o seu tempo devocional e fazer o seu reloginho de oração. E podem sim também, nós podemos ter crianças não crentes. A gente já teve experiência, né? De crianças que estavam vindo para conhecer, para saber como é o ministério. E ficaram conosco, receberam Jesus. Porque a gente tem uma lição que nós ensinamos sobre a conversão. E eles recebem Jesus nessa lição. Os que já estão na igreja, muitas vezes, confirmam a conversão. E eles aprendem sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É um estudo muito gostoso. Eles estudam também, depois que já são formados, que passaram pela iniciação, eles estudam bibliologia. Então, tudo sobre a Bíblia, eles vão aprender quem escreveu, quantos livros tem na Bíblia, quais as línguas, em quais línguas nós temos a Bíblia. E também eles estudam escatologia, sobre a volta de Jesus. Que é assim, o nosso forte, né? Que a gente, o tempo todo passa para eles que Jesus está voltando. E que eles precisam também passar para outras crianças do Brasil e do mundo, que Jesus está voltando. Ah, é muito lindo. E essa oração, às vezes, as pessoas pensam assim, Ah, será que a criança sabe orar? Será que a criança pode ter um peso de interseção sobre os seus ombros? Será que ele não é tão pequeno e que não possa entender bem as coisas? Então, nós vamos ver como a Palavra de Deus nos fala a respeito disso, da oração. Mas antes da pastora Ana nos responder sobre as crianças orando, como eles oram, como é esse momento que eles vão ter com Deus, eu quero que você assista um vídeo. Como os Gideões Mirins participaram aqui no nosso 7 de setembro, no nosso Dia da Independência do Brasil, participaram do desfile, do desfile oficial, do desfile civil. Como eles ali estiveram, como foi esse tempo tão maravilhoso. E voltaremos continuando sobre esse assunto sobre a oração. Estão com vocês os Gideões Mirins no 7 de setembro. Oi, eu sou a pastora Suzy, a líder do Ministério dos Gideões Mirins, daqui de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Um ministério que já alcançou outras fronteiras. E hoje é um dia muito especial para nós. Estamos aqui no desfile do 7 de setembro. E vai ser um privilégio levar as crianças pelas ruas da nossa capital, testemunhando o amor que elas têm pelo Senhor Jesus e a fé e a certeza que elas têm de que Jesus pode mudar a realidade de todo o nosso país. Crianças que oram, Ministério dos Gideões Mirins participando do 7 de setembro. Quando eu soube que o desfile 7 de setembro ia acontecer, eu quis vir correndo. Não foi minha mãe que obrigou, não foi meu irmão, não foi ninguém. Eu que quis vir por causa que eu sabia que ia ser muito legal e ia ficar marcado nas nossas vidas. Esse lugar é muito importante para mim e é a minha primeira vez que eu vim para cá para poder marcar um momento muito importante na minha vida. O meu trabalho com eles é ensiná-los a orar pelo Brasil. As crianças estão de parabéns, os Gideões Mirins, e que cresçam na presença do Senhor, tornando-se os Gideões Tim, os Gideões Jovens, os Gideões Adultos, buscando servir ao Senhor. Que Deus abençoe este exército, no Brasil e nas nações. O Brasil está de parabéns com os Gideões Mirins. É isso aí. Amém! Muito bem! Eu estava lá, foi lindo, foi maravilhoso. A gente fica com o coração cheio de alegria, não simplesmente por ver as crianças desfilando, não simplesmente por ver aquelas crianças ali representando a igreja do Senhor, e orando, e ministrando sobre o Brasil, mas de saber que ali está sendo plantada uma semente eterna. Uma semente que vai frutificar, que já está frutificando. Uma semente que vai se perpetuar nas gerações. O que nós plantamos no coraçãozinho das crianças, levando-as a uma vida de intimidade com Deus. Então vamos continuar a nossa conversa com a pastora Ana sobre a oração. E aí, pastora Ana, como é que esse momento de oração, será que as crianças podem interceder? Como tem sido a sua experiência nisso aí? Podem e devem interceder. A oração da criança, ela chega mais rápido. A gente tem essa ideia de que, como eles têm um coraçãozinho tão puro, tão limpo, a oração deles chegam até bem mais rápido diante do pai do que a do adulto. Porque eles não estão pensando em outras coisas, a mente está voltada para aquilo que ele foi determinado para ele orar. Nós temos lá no nosso ministério, na casa dos Gideões Mirins, a torre de oração Mirim, que foi inaugurada agora esse ano. O pastor Paulo Sintra esteve lá, orou junto com a pastora Ângela, né? E nós inauguramos. Então nós temos lá a taça com os pedidos, que são trocados todas as semanas. E eles ajoelham. E tem cinco minutinhos de oração, porque a gente não pode tirar muito do currículo deles, que eles têm um momento de estudo. Então eles têm esses cinco minutinhos. Eles assinam, tem o nome deles lá, o dia, a tropinha que foi orar. E eles oram sim, e oram intensamente. Eles pegam aquilo com muita força, com muita garra mesmo. E eles oram. E nós temos tido testemunhos dos pais, de orações que as crianças fizeram ao Senhor, e a resposta que eles tiveram. Uma do ano retrasado que nós tivemos, o pai e a mãe estavam para se separar. E a criança chegou e comentou com a conselheira, em sala de aula, e ela chamou os outros coleguinhas e falou, então vamos interceder junto com o menininho aqui. E aí começaram a orar, e oraram, ele chorou, e ele pedia, Jesus, salva o casamento do papai e da mamãe, não deixe que eles se separem. E Deus trouxe a resposta. O papai e a mamãe não se separaram, não se divorciaram, ficaram firme, e esse menininho está lá conosco, já indo quase para a tropa dos teens, né? Já está saindo da tropa 3, indo para os teens. Então a gente tem tido essas experiências de resposta de oração. E na torre nós vamos fazer lá um painel, de um lado vai ter eles, eles mesmo vão colar o pedido de oração deles, e depois a resposta de oração do lado. Então, eles gostam de estar orando. São crianças que gostam de orar. E isso traz uma grande satisfação, né? De saber que eles gostam disso. De estar diante do Senhor, buscando o Senhor. Amém. E nós sabemos que Jesus nos ensinou a orar. A palavra de Deus nos ensina a orar. Nós vemos ali os homens de Deus orando. Nós vemos como Deus chamou Samuel, tão pequeno, era menino ainda, e Deus se revelou a ele. Nós vemos Jesus com 12 anos no templo, conhecendo a palavra, e como a revelação, como o Espírito Santo fluía nas palavras do Senhor, na vida do Senhor, na vida dos apóstolos, na vida dos homens de Deus, nas Escrituras. E é importante sabermos que hoje, o Senhor é o mesmo. O coração do homem é o mesmo. E as crianças são as mesmas. Precisam desta mesma força. Precisam da graça, do entendimento, de conhecer Deus. Quanto mais cedo, melhor. Pastor Ana, você tem testemunhos para contar? Eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho das crianças, dos pais, desde que começaram a ser Gideões Menins. Você podia trazer para a gente, então? Sim, tem um testemunho bem recente. Um menino que agora, ele já está na tropa dos Chins, ele não queria ficar de jeito nenhum, a mãe sempre indo lá, pastor Ana, me ajuda. E nós começamos a orar. Eu orei com ela, porque ela chegou chorando, dizendo, ele nem quer vir, ele não está querendo colocar o uniforme. Eu falei para ela, vamos orar. O nosso foco é esse, vamos orar. E nós oramos, e veio a formatura, no dia da formatura, ele foi ungido, porque ele não tinha sido ungido Gideão ainda. E desde o dia que ele foi ungido Gideão Mirim, ele mudou. E a mãe veio me dizer, olha, o meu filho é outro menino. E ele agora, assim, dá o horário de vir, ele quer vir no horário em que a senhora está, e quer vir no horário dos Chins. Aí eu falei, pode deixar, deixa ele vir nos dois horários, e ele chega lá agora, me cumprimenta, me beija, e a gente vê realmente a mudança, e o poder da oração. A mãe orando, nós orando, a conselheira também orou, e depois que ele foi ungido Gideão Mirim, aí mudou totalmente. E ele está lá firme conosco, e mais bonito de tudo, ele levou um outro colega junto. Então ele está falando de Jesus para outras crianças, o irmãozinho dele também mudou de comportamento, já tenho visto uma diferença, porque o irmão espelhava nele. E a gente já tem visto a mudança dele, e como ele está agora mais entusiasmado, e levando outros meninos com ele. Então esse é o poder da oração. Criança que ora, Deus responde. Amém. Ah, é muito lindo, é muito gostoso a gente contemplar essas crianças assim. E nós estamos vendo que hoje as famílias, elas estão muito desestruturadas. desestruturadas. Muitas crianças hoje são filhos de mães solteiras, ou são criadas pela avó, pais separados. E o exército dos Gideões Mirim traz essa conotação de exército, de disciplina, de compreender que ele foi chamado a fazer parte de um exército de verdade. Um exército que ora, um exército que está no Brasil, já está em oito países, nos Estados Unidos, em Moçambique, na África do Sul, Brasil, em Burundi, em Uganda, já temos Gideões Mirim, no Quênia tem Gideões Mirim, Argentina, Chile, nós temos mais de oito países. Argentina, Chile, e as crianças têm a sua formação militar, têm o seu grito de guerra, quando proclamam quem é o Senhor com verdade, coragem, amor. Então, com verdade, Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Coragem é o Espírito Santo quem nos dá coragem para testemunhar. E amor é a essência do Pai. Então, eles já vão aprendendo sobre Deus e deixando fluir isso em suas vidas. Então, nós temos tido essas experiências lindas, né, Pastor? Sim. E as conselheiras, que tem sido assim, ser um conselheiro dos Gideões Mirim? As conselheiras também são voluntárias, são professoras que... Tem conselheiros também. É isso, tem conselheiros e conselheiras, e eles são voluntários no Ministério, são pessoas que trabalham fora durante a semana, mas que preparam, preparam a lição para estar dando para as crianças no sábado, que o nosso encontro é o sábado, de duas e meia às quatro e meia, na casa dos Gideões Mirim, e elas vêm com alegria no coração, com material, preparam as aulas, pesquisam, né, para poder preencher a aula, e estão sempre lá, com muita vontade de ensinar, com muito carinho, e elas, assim, não são... A gente nem usa o termo professora, tia, é conselheira, porque o papel delas mesmo é aconselhar aquelas crianças, trazer conselhos bíblicos para aquelas crianças, e também elas os têm como filhos, né, elas já falam assim, ah, esses são os meus filhos, e quando eles trocam de tropa, eles já vão amando já a próxima conselheira, que a gente passa esse conceito para eles, né, Então, quando eles mudam de tropa, eles já vão entendendo que a tia, a mãe vai continuar ali, né, com eles, só que com uma outra conselheira. E elas, assim, dão testemunho, né, de que elas estão felizes de estarem ali, nós temos conselheiras que estão conosco desde a fundação, há sete anos atrás, né, que estão conosco até hoje, as que já saíram, de vez em quando passam para matar umas saudades, né, ontem mesmo nós tivemos a visita de uma ex-conselheira, né, e eu ainda brinco assim, vocês não são ex, porque uma vez conselheira, é conselheira para sempre, querendo voltar, a casa está aberta, né, estamos esperando por vocês, conselheiras, que vocês possam estar voltando, né, e temos conselheiras que não estão conosco na casa, mas nos ajudam com lições, a preparar as lições, nos ajudam com cronograma, elas não estão lá na sala de aula, mas estão conosco lá, ajudando. E além das reuniões, vocês têm também o desafio missionário, acampamentos, né, eventos. Temos o nosso chamado DM, o desafio missionário, uma vez por mês, as crianças saem com as conselheiras para fazer evangelismo, então nesse evangelismo, as crianças distribuem folhetos, oram pelas pessoas, falam de Jesus, e a gente tem tido também testemunhas, né, de pessoas que receberam Jesus através de um folheto que uma criança entregou, da oração que ela fez, né, então todos os meses a gente tem essa DM, que é o desafio missionário. Pastor Ana, eu queria que você falasse um pouquinho mais como foi a marcha do 7 de setembro, o que você sentiu das crianças ali, que experiências vocês tiveram ali. Nós vimos já o vídeo, mas conte um pouquinho mais para a gente. A marcha foi inesquecível. É um sonho que foi realizado esse ano, porque há três anos atrás a gente já sonhava em estar participando do desfile da Independência do Brasil, o 7 de setembro. E esse ano, graças a Deus, o Senhor abriu as portas, nós conseguimos ser inscritos, né, e a surpresa lá do pessoal, da comissão de 7 de setembro, que nos convidou, eles ficaram muito impressionados, né, por Lagoinha, por ser Lagoinha participando, junto com os gideões, e por ser um exército de crianças, né, então eles ficaram muito felizes, nos receberam muito bem, nós fomos bem recebidos por eles, e no 7 de setembro, no sábado, as crianças, assim, nós tivemos dois sábados só para ensaiar com as crianças, mas criança é sempre criança, né, tudo que você ensina, eles pegam rapidinho. E nós tivemos uma fanfarra conosco, e veio o dia do desfile, eles estavam lindos, todos uniformizados, vieram os gideões mirins de outras igrejas aqui de Belo Horizonte, participaram conosco, e nós fomos, assim, os penúltimos a entrar na Avenida. E atrás de nós, vinham os Águias de Cristo, que foi um privilégio grande, também, a gente poder estar, assim, bem juntinho, então ficou Lagoinha com Lagoinha, né, então ficou bem juntinho, e foi muito bacana isso. E quando nós entramos na Avenida, eu estava dirigindo o grupo de bandeiras, né, os Portas Bandeiras, foi uma emoção muito grande. Eu voltei à minha infância, porque eu já havia desfilado outras vezes, né, no 7 de setembro. E quando nós entramos na Avenida, aí o pessoal começou a perguntar, quem são esses? Quem são essas crianças? De onde eles são? Olha que lindo esses meninos de uniforme! E todo mundo, assim, ficou espantado, porque já haviam passado algumas escolas na nossa frente, e nós, como penúltimos, entramos na Avenida. E as crianças fazendo, assim, muito lindo. Eu fiquei muito surpresa, porque nós tivemos tão pouco tempo de ensaio, né, e eles fizeram, assim, com uma perfeição muito grande. E eles iam alinhados, e todos gritando verdade, coragem, amor, e o mais impressionante de tudo, né, a pastora Suzy à frente numa empolgação total. Eu quis várias vezes parar, olhar para trás, mas eu não podia parar, porque eu estava levando, conduzindo a bandeira. Mas eu fiquei com muita vontade de olhar, muito emocionada, segurando as lágrimas. A própria pastora Ângela disse, né, você parecia uma menininha lá no meio deles, né? Estamos. Eu não pude vestir o uniforme, porque eu estou de voto, né, mas eu fui assim, e eu creio que foi um tempo de batalha, de muita guerra, mas também de muita unção, que o Senhor derramou sobre Belo Horizonte através da vida das crianças. Sobre o Brasil também. Sobre o Brasil também. Eu trouxe aqui um depoimento, né, para estar lendo para vocês, de crianças que participaram, de uma conselheira que não participou, mas ela estava do lado de fora evangelizando, fazendo a DM com as crianças que ainda não foram ungidas de 10 Mirins, que são os iniciantes. Eles participaram do lado de fora, eles não deixaram de estar lá. Estiveram lá, evangelizaram, junto com as conselheiras iniciantes também, que vão ser ungidas em dezembro. E eles distribuíram folhetos, e muita gente parou eles e perguntou de onde que era esse grupo, por que que eles vestiam roupa de exército. E as crianças explicavam, oravam, e muitos deram telefone, disseram que iam nos ligar depois também, pediram o número de telefone, para estar ligando. Muitos pais falaram assim, olha, eu quero os meus meninos, isso como que eu faço para colocar? Pessoas não crentes, né, que os meninos estavam evangelizando. E os que estavam lá, desfilando, deram esse depoimento. Vamos ouvir aqui os depoimentos, os testemunhos de um Gideão Mirim, que participou da marcha, e de uma conselheira que não podia. Vamos lá, pastora Ana. Muito bem. Eles foram muito aplaudidos, e a toda glória, a toda honra, nós delegamos ao Senhor, que Ele que merece, né, mas as crianças foram muito aplaudidas. E aqui eu tenho o depoimento da Beatriz. Ela diz assim, Meu nome é Beatriz, eu tenho nove anos, sou Gideão Mirim há um ano e meio, e meu dever é orar todos os dias, pelas crianças do mundo. Pela primeira vez, os Gideões Mirim desfilaram no dia 7 de setembro. Foi muito emocionante participar, pois foi uma forma de mostrar para as pessoas, que uma nação feliz, é aquela que serve ao Senhor. Sei que muitas crianças nos viram na avenida, e eu oro para que elas possam desejar, servir ao Senhor, e também ser um dia um Gideão Mirim. Da conselheira que não esteve participando no desfile, mas estava evangelizando do outro lado. Meu nome é Luciene, iniciei esse ano como conselheira, e no dia 7 de setembro, tive minha primeira experiência, na condução dos iniciantes ao evangelismo. Foi tremendo ver como as crianças são tão espontâneas e ousadas ao entregar os folhetos. Elas não têm medo do não. Vai e simplesmente fazem a sua parte. É gratificante conduzir esse exército de crianças para o serviço do Senhor, levando a mensagem de luz e salvação. Ao entregar os folhetos, as pessoas pareciam surpresas, pois se tratavam apenas de crianças, algo que não é muito comum. Contudo, recebiam com prazer, e muitas paravam e liam. Creio que foi um dia de muitas crianças terem conhecido um pouco mais de Jesus através da vida dos nossos Gideões Mirim. E aqui é o depoimento de um pai que foi com a bandeira do Brasil. Este ano estivemos no 1º 7 de setembro dos Gideões Mirim, na Avenida Afonso Pena. Lá chegamos para proclamar o poder de Deus à nação. Eu e meu filho, Gabriel Gideão Mirim, logo quando chegamos, nos deparamos com um grupo de pessoas curiosas, perguntando a respeito da participação destas crianças neste evento. Então, tivemos a oportunidade de falar que ali estava o futuro de uma nação que ora e depende totalmente de Deus. Convidamos as pessoas para participarem deste ministério. Falando a respeito do desfile, pude observar que no percurso de saída até a chegada ao fim do desfile, pessoas olhavam com curiosidade e em momentos distintos, outras emocionavam assistindo a um grupo de pouca idade com tanta garra ao proclamar aquelas mensagens. Bem, como eu estava à frente carregando a bandeira do Brasil, pude observar que no palanque, onde estavam os líderes e governantes, alguns estavam perguntando aos outros quem era aquele grupo de crianças. Vi no semblante deles a mistura de satisfação em ver crianças marchando e alegria no olhar de ver que aqueles pequeninos proclamavam em alto bom som os dizeres verdade, coragem, amor, além de frases de proclamação do poder de Deus. Ao final do desfile, várias pessoas foram nos cumprimentar e elogiar este primeiro desfile. E também do pequeno Gabriel. Bom, meu nome é Gabriel, Gideão Mirim, este ano estivemos na Avenida Afonso Pena para o desfile da Independência do Brasil. Foi muito legal! Oramos pelos guardas que estavam nos acompanhando durante o desfile. Vi pessoas nos olhando com admiração, algumas curiosas, Também vi que Deus nos deu um dia lindo com muito vento e sombra. Já no final do desfile, fui parado por um casal com um menino, parecia não serem cristãos, que elogiaram o nosso desfile e disseram para que no próximo ano estivéssemos novamente desfilando. Pude também abençoá-los, desejando a eles as bênçãos de Deus. Enfim, achei tudo muito gostoso de participar. E assim foi. Eles foram muito elogiados, foram abraçados e fomos convidados a estar novamente no próximo ano proclamando que Belo Horizonte é do Senhor Jesus, que Minas Gerais é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus e essa cidade vai se chamar O Senhor está aqui. Amém! E assim que nós estamos terminando o nosso programa hoje com esse desafio, com estes testemunhos, para que você também possa implantar na sua igreja os judeuens mirins, este exército de crianças que ora e aguarda a vinda de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigada, pastora Ana. Amém! Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.